Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Quadro novo no canal, o seguinte Eu costumo ver vários canais aqui no YouTube, né? Eu trabalho no YouTube e nada mais justo que eu consumir YouTube E tem um canal que eu gosto muito que se chama Brasil Que Deu Certo Fala de BBB, como eles mesmos dizem, falam de cultura muito popular brasileira, ou cultura popular brasileira, enfim E o Felipe Noronha, que é outro canal que eu gosto bastante, o Eu Vim de Santos, indico vocês se inscreverem nos dois canais Trouxe pro lado do futebol um quadro que o pessoal do Brasil Que Deu Certo usa Que é basicamente você ranquear as 10, as 5 melhores pessoas ou personagens do Big Brother Na semana, o agente vai falar sobre o Atlético, o Felipe Noronha fala sobre o Santos Enfim, então se hoje uma pessoa que não sabe nada, absolutamente nada mesmo sobre futebol Me perguntar o seguinte Tiago, qual é, qual são os 5 melhores jogadores do Atlético atualmente? O que eu responderia? Obviamente esse ranking vai levar em consideração momento Principalmente momento É um ranking de momento Assim, momento Obviamente que a gente pode falar um pouquinho sobre a história do clube e tudo mais Mas é um ranking falando de momento e vamos começar um top 5 aqui E no quinto lugar, no quinto lugar, vocês tem um palpite de quem entra Como... tá O goleiro Santos Obviamente o Santos é um jogador de qualidade indiscutível O Santos é um jogador que... seleção brasileira, história absurda no Atlético Mas teve oscilações no campeonato brasileiro Principalmente na primeira etapa Na reta final agarrou muito Foi o goleiro com menos gols sofridos por jogo Enfim, tiveram estatísticas maravilhosas credenciando a temporada do Santos Mas eu ainda acho que tiveram os jogadores na frente Assim, por exemplo, contra o Atlético de Goianiense Eu achava que dava pra pegar aquela bola Deu mole ali no gol no lado do esporte Então, são situações assim que eu acho que botam o Santos um pouquinho abaixo Mas uma referência Um cara que a gente confia Um cara que a gente ama Um cara que a gente venera Então, senhor Debar Grande beijo E tamo junto Segundo nome na lista O quarto ali do ranking Eu sei que vai ter gente Criticando demais Criticando demais Mas não tem problema que a gente tenha Nossa opinião, né? Que se resume a minha opinião Vocês podem ter opinião de vocês Vocês descem aqui Vai passar ali pelo botão de inscrever-se Se inscreve no canal Vai passar pelo botão de curtir Curte o vídeo Aí vai chegar a parte ali de comentário E você comenta Comenta o ranking de vocês Porque o meu quarto elemento Na lista aqui Entre os quatro Entre os quatro Se chama Vocês querem dar um poupite? Vocês querem tanto acertar? Carlos Eduardo Carlos Eduardo Um jogador que cresceu muito Um jogador que ainda não conta Com 100% da simpatia Da torcida do Atlético Mas é um jogador Assim Extremamente diferenciado No nosso sistema ofensivo Talvez não Pela sua Se técnica O termo certo Mas é um cara que se dedica É um cara que Porra Tá em todas as bolas É um cara que participa de gols É um cara que vem Melhorando muito o seu jogo Tanto jogando por fora Quanto jogando por dentro Vem virando um atacante Mais completo Ajudou muito o Atlético Nessa reta final de campeonato Com gols Assistências Criando chances É um jogador assim Que vou ser bem sincero com vocês Me surpreende Muito o crescimento Carlos Eduardo Ali no começo da temporada Quando era um Carlos Eduardo Super improdutivo Eu não imaginava Que ia virar Esse jogador Que acabou virando Então Como eu falei Sei que a torcida Ainda tem um ranço ali Não confia 100% Mas vejo o Carlos Eduardo Como um dos melhores pontas Nessa reta final de campanha Do futebol brasileiro E pô Ah Thiago Eu não consigo enxergar Pô velho Desculpa Pega um vídeo ali Dos melhores momentos Do Carlos Eduardo Vê os melhores momentos Do Atlético Como o Carlos Eduardo Tem influência Nas ações ofensivas Do time Como o Carlos Eduardo Tem envolvimento Em tudo que acontece Seja puxando uma marcação Seja cruzando uma bola Seja finalizando Seja driblando Seja dando uma assistência Então acho que a gente Precisa valorizar mais Carlos Eduardo Porque é um jogador Muito 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 útil Muito esforçado Muito querido por mim E como eu sempre falo Tá na minha lista De xodós Terceiro nome Terceiro nome Terceiro nome Da lista Ali pra Fazer a nossa Neuca Primeiro Santos Quer dizer Quinto Santos Quarto Cadu Terceiro Tô em dúvida Entre dois nomes Tô em dúvida Entre dois nomes Mas vou falar De Thiago Helena Thiago Helena É um cara Que certamente É um dos melhores Zagueiros do Brasil Certamente É um dos melhores Zagueiros do Brasil Não tem o valor Que merece Tanto a imprensa Às vezes até Mendo da torcida A torcida do Atlético Enche o saco Do Thiago Helena Quando ele falha Num lance Outro Mas cara Se a defesa do Atlético Teve o rendimento Que teve Muito se dá Pelo Thiago Helena Desempenho de Santos Muito se dá Pelo Thiago Helena Desempenho de Pedro Henrique Muito se dá Pelo Thiago Helena Desempenho do Abler Muito se dá Pelo Thiago Helena Porque ele é um líder Ele orienta Ele gerencia Aquilo lá tudo Thiago Helena Pegou a defesa do Atlético E falou Isso aqui é meu Isso aqui é meu E como um bom dono De negócio Fez o seguinte Vou organizar Absolutamente tudo Então Eleva o potencial Dos seus companheiros Participa de gols Contra o Atlético Goianiense Meteu um gol Começou a jogada Do outro Fazendo um belíssimo lançamento Então acho que a gente Deveria Pelo menos deveria Dar mais valor Ao Capitão O Thiago Helena O jogador Que está na história Do clube Fez talvez o gol Mais importante Da história do Atlético O gol do seu título Internacional Merece ser valorizado E merece ser Destacado Nessa lista Destacado Ah Thiago Mas você botou O Thiago Helena Em terceiro Em terceiro Quem será Que está em segundo Aí que eu vou Surpreender vocês Novamente Aí que eu vou Surpreender vocês Novamente Big Nick Michael Cara O Nicão Assim como a maioria Da equipe Cresceu muito Na reta final E mais do que Crescer Tecnicamente O Nicão Teve uma melhora Absurda Na questão De protagonismo Vejo o Nicão Entendendo o papel Dele Mas pra reta final Ali os números Mostram Aproveitamento Sem Nicão É um Aproveitamento Com Nicão É outro É um jogador Que Assim como o Thiago Helena Potencializa Seus companheiros Potencializa O Kaiser Potencializa O Carlos Eduardo Potencializa O Canezinho Então é um jogador Setorial Ali Setor que o Nicão Tá A galera Costuma jogar bem Muito pelo trabalho Que o Nicão faz Como um facilitador E tudo mais Fez uma reta final Muito boa De temporada Uma reta final Muito boa De temporada Jogando mais Como esse camisa 10 Centralizado Voltando Buscando jogo Contra o Grêmio Chegou a jogar Até de referência E trouxe perigo Pra equipe gaúcha Então Tô aqui Com o coração Apertadinho Tentando descobrir Se o Nicão sai Se o Nicão não sai Mas o que eu posso Falar pra vocês É o seguinte Jogou Muito E tomara que fique Tomara que fique Dê mais Ele é o Segundo nome da lista Então a lista Tem como Segundo o Nicão Terceiro Tiago Helena Quarto Carlos Eduardo Quinto Santos E o primeiro Vocês sabem O primeiro Eu não preciso nem Falar aqui Que eu tenho Certeza Que vocês sabem É ele É um dos melhores Laterais Sub-21 Da terra É o cara Que tá em todas As listas De estudos De pesquisas Como um dos jogadores Com mais potencial No mundo Se você Aí Ainda não valoriza Abre Vinicius Chegou a hora Chegou a hora Porque depois Você vai se lamentar Demais Cara Esse cara Jogava no meu time E eu não Dava valor É sério Isso Tu jura Porque é o seguinte Vamos lá Vamos ter um papo Sincero O Abner É craque O Abner É o único Craque do Atlético Sabe Eu sei que a galera Não consegue Admitir isso Mas é um jogador Que tem um poder De criação Maravilhoso O Getúlio Valles Perfil no Twitter Sigam lá O Getúlio Valles Postou um vídeo Das grandes chances Que o Abner criou Na temporada É um absurdo Parece um vídeo Do Zico Do Kimmich Tá ligado Um cara que joga Mais pra lateral Então Pô Líder de desarme Do time Defende muito bem Ataca muito bem Cria muito bem Acho que a reta final Do Abner Foi impecável Não teve um defeito Não teve um defeito Vem jogando Num alto nível Imenso Melhor jogador Da posição No futebol brasileiro Aí depois vem Vina Depois vem Arana Depois vem Felipe Luiz E a dica que eu dou É a mesma dica que eu dou Sobre o segundo lugar Que é o Nicão Aproveitem Aproveitem Porque Esse cara Não vai ficar Muito tempo No Atlético E depois Vocês vão se lamentar Ah Mas porra Eu elogiava Mas criticava Enfim Aproveitem Abner Vinicius Que é uma joia rara Não tô falando De Doni Lara Tô falando Só da joia rara Sabe Então é um jogador Que eu acho O maior destaque Do momento Do Atlético Indiscutivelmente Eu acho que o futebol Internacional Também acha Porque já tem uma galera Fazendo proposta Sondagem E tudo mais Então acho que Merece ser muito valorizado Então Quinto Santos Quarto Em quarto Carlos Eduardo Em terceiro Tiago Heleno Segundo Ricão Primeiro Abner Acho que esses cinco Hoje formam A espinha dorsal Do Atlético Os melhores jogadores Do Atlético Nessa reta Final de temporada Afinal O profissional Quero saber o ranking De vocês Valeu